Plantão de polícia! O couro vai comer! Respeita a polícia, vagabundo! Respeita a polícia! O couro vai comer! O couro vai comer! O couro vai comer! Em Araguaína, o Tribunal de Júri condenou o empresário Raimundo Rodrigues Dias a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio contra Renato Alves dos Santos. Conforme consta nos autos, em 20 de janeiro deste ano, Renato estava no estabelecimento comercial que pertence a Raimundo e foi ferido ao tentar intervir em uma briga do réu com a esposa e a filha. Armado, Raimundo acabou atirando contra a vítima, sendo que o tiro atingiu o olho de Renato e a bala ficou alojada próximo ao ouvido esquerdo. E devem acontecer mais tribunais do júri neste mês de novembro. Isso porque os tribunais de todo o país estão mobilizados para julgar crimes dolosos contra a vida. O esforço concentrado para julgamento de crimes como homicídio e tentativa de homicídio atende às determinações da Portaria 69 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça que fixou novembro como o mês em que o Poder Judiciário promoverá o julgamento popular desses processos. A superintendência da Polícia Federal no Tocantins terá a primeira mulher à frente da corporação. A posse de Cecília Silva Franco acontece na próxima sexta-feira no Auditório da Justiça Federal em Palmas. Quem ocupa o cargo até o momento é Arcelino Vieira Damasceno. Cecília Silva Franco estava como delegada regional da PF em Goiás desde 2017 e já foi corregedora substituta em 2014, além de ter atuado em investigações sobre desvios de dinheiro de hospitais em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul